Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o nosso balanço geral a partir de agora combinado, não sai caro não! Fio, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui Juntos, misturados e abençoados Chegou agora, sai na hora do cafezinho Vem, 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 ó! Balanço geral com Nicomedes Felício Isso mesmo, Massulo, viu? Massulo hoje, na entrada do sistema Leste de Comunicação ele põe Nicomedes Felício Põe ele pra falar de novo aí, a voz dele como é que é bonita, ó! Balanço geral com Nicomedes Felício Que voz! Põe o Edinho, põe o Edinho, põe o Edinho falando meu nome Vem, 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 vem! Este é Nicomedes Felício Sou eu, eu, aqui e você aí, parceria que deu certo Não me abandone, vem comigo! Abrindo a semana de informações, né? Que bom ter você de novo aqui com a gente Segunda-feira, 28 de outubro de 2024 E é exatamente nessa semana, né, Lamonia? Que o outubro vai embora, né? Vai, já vem o novembro, essa semana Como que passa rápido, hein? Falei, Bebiano, dia desse a gente ia mexer Com o negócio de Papai Noel Tá chegando aí, ó! O BG já está no ar com imagens ao vivo Da nossa supercâmera no Pico da Bituruna É, a gente queria mostrar Governador Voladares, né? É, mas o Lamonier Lamonier, você pode montar um instituto Um negócio de chuva No Verologi No Verologi Você pode ser isso aí Porque você acerta tudo Eu confio na sua previsão Nós gostaríamos de te mostrar Governador Voladares Mas desta feita Como diria meu pai Desta feita Estamos mostrando A cidade encoberta por nuvens E quem diria, senhoras e senhores Que a Bituruna está dormindo até essa hora Essa câmera está lá no Pico da Bituruna, olha lá Olha Lamonier, lá em cima deve estar frio, né? Hein? Frio Tá Tá Ah, é O Bebiano Olha lá, olha lá O Bebiano O Bebiano é bom, né? Olha o que ele fez Chama de visão de tela, né? Que homem bom esse homem, né? É Aqueles cus com o Fabrício Gusmão Agora que faz a diferença, né? Aí, ó Mostrando aí, ó A pedra negra Toda encoberta Não apela não, Bebiano Tem também imagens Da câmera da TV Leste Que fica na sede da emissora Mostrando a BR-116 E ao fundo a Bituruna, né? É Eu falo pra ele Que ele fez cus com o fulano Ele já vem logo no meu pescoço E o C? Ah, sai fora, rapaz Que é ficha limpa Vem comigo Porque tem informação No ar E o balai tá cheio Ó